Olá, é sempre bom poder contar com a sua presença mais um vídeo aqui do canal. A cozinha é um dos espaços da casa mais frequentados pelos moradores, não é mesmo? É ali que a família e os amigos se reúnem para momentos de desconstrução, assim descobrir a novos centeiros e sabores e blindar a amizade. Por isso, esse ambiente é tão importante de ser planejado e decorado de modo que fique agradável de se estar ali. Pensando nisso, fiz uma seleção de ideias de cozinha super charmosas para você aplicar como inspiração no seu projeto e assim proporcionar um visual para a sua cozinha extremamente agradável. Sem deixar a funcionalidade e a beleza de lado, as cozinhas simples devem ser bem planejadas e estar atentas a todos os detalhes. Então, aproveite esse espaço para incluir somente os móveis necessários e não se esqueça de incluir no projeto uma área de circulação para o local ficar bem mais confortável. Mesmo simples, as cozinhas devem encontrar elementos que tornam esse espaço bem charmoso. Decore esse ambiente com azulejos, você pode optar por estampas diferentes ou posicionar os móveis para poder circular ali tranquilamente. Para quem quer começar o projeto do zero, ter uma cozinha planejada é ideal. Ela, com certeza, deve atender as preferências dos moradores da casa. Apesar de ter um custo mais elevado, os móveis planejados são essenciais para deixar a cozinha do jeito que você sempre sonhou. Então, escolha diferentes materiais e acabamentos para seguir o estilo que mais combina com a sua casa. E, claro, aproveite cada cantinho da sua casa de forma bem prática. A partir disso, você pode decidir qual decoração o seu ambiente vai ter. Não se esqueça de inserir um tapete para agregar mais conforto ao espaço, assim como outros itens decorativos que seguem esse estilo do local e que irá deixar a sua cozinha mais agradável e mais acolhedora. E, claro, aproveite ao máximo esse espaço convidando a família e os amigos para preparar belas refeições. E, claro, aproveite ao passo a passo, E, claro, aproveite ao passo, E, claro, aproveite ao passo, E, claro, aproveite ao passo, Tchau. 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 Espero que essas sugestões se tornem úteis para você. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E não se esqueça de apertar o botão de notificações que é esse sininho logo aqui embaixo. Bom, já vou ficando por aqui e aguardo a sua presença no próximo vídeo. Então, espero lá. Fiquem todos com Deus e tchau.